Eles são uma banda famosa, mas ninguém sabe das tragédias por trás de suas músicas. Ninguém poderia imaginar que a canção Everybody Wants to Rule the World os tornariam conhecido mundialmente. E tudo o que você conhece sobre essa banda lendária está prestes a mudar completamente. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o like e assistir o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe dessa história fascinante. Roland Orzabal e Kurt Smith A infância de Roland Orzabal e Kurt Smith ambos nascido em 1961, foram marcada por desafios e experiências que moldaram sua trajetória na música. Roland criado em Portsmouth, Inglaterra, cresceu em um ambiente turbulento, com pais que administravam uma agência de promoção em casa. Essa exposição precoce ao mundo do entretenimento deixou uma marca em Roland, despertando seu interesse pela música desde ter a idade. No entanto, sua infância também foi afetada pelo relacionamento caótico de seus pais, bem como pelo sofrimento de seu pai, um veterano da Segunda Guerra Mundial, que lutava contra a síndrome pós-traumática. Por outro lado, Kurt Smith, também inglês, enfrentou suas próprias dificuldades enquanto crescia em uma família desfeita. Sua adolescência foi marcada por um breve período de delinquência juvenil, que o levou a cumprir pena em detenção juvenil por roubo. Essas experiências tumultuadas moldaram sua perspectiva de vida e influenciaram sua jornada na música. Apesar das adversidades, ambos os músicos encontraram na música uma forma de expressão e escape. Seu encontro aos 13 anos de idade marcou o início de uma parceria que culminaria na formação dos Tears for Fears e na criação de algumas das músicas mais emblemáticas dos anos 80. Os primeiros passos de Roland e Kurt no mundo da música foram marcados por uma amizade precoce e uma paixão compartilhada pela música. Os dois jovens britânicos rapidamente descobriram uma afinidade mútua, não apenas em termos de personalidade, mas também em seu amor pela música. Influenciados por uma variedade de artistas, desde David Bowie até os Talking Heads, Orzabal e Smith começaram a tocar juntos em bandas covers de heavy metal. A conexão entre os dois se aprofundou à medida que exploravam seus interesses musicais em conjunto. Enquanto Orzabal se destacava como autodidata na guitarra, Smith demonstrava talento vocal impressionante, deixando uma forte impressão em Orzabal quando o viu cantar pela primeira vez. Esses primeiros passos no mundo da música foram cruciais para o desenvolvimento da identidade musical dos Tears for Fears e estabeleceram as bases para sua ascensão à fama nos anos seguintes. A mudança de direção marcada pelo lançamento de Songs from the Big Chair foi um momento crucial na trajetória dos Tears for Fears. Este álbum não só consolidou a posição da banda como uma das principais forças da música pop dos anos 80, mas também representou uma evolução significativa em sua sonoridade e abordagem lírica. Enquanto seu álbum de estreia, The Hurting, explorava temas sombrios e introspectivos, este segundo trabalho apresentava uma abordagem mais direta e acessível ao pop. O uso de sintetizadores foi refinado, proporcionando melodias mais cativantes e uma produção mais polida, que ressoava com o público mais amplo. O sucesso do álbum foi impulsionado por uma série de singles de destaque, incluindo Shout Head Over Heels E Everybody Wants to Rule the World Que se tornaram hinos da década A habilidade da banda em combinar letras introspectivas com arranjos pop infecciosos cativou tanto os críticos quanto os ouvintes, resultando em vendas de platina e um lugar no topo das paradas de sucesso em todo o mundo. Este álbum não apenas marcou um ponto alto em sua carreira, mas também solidificou sua posição como uma das bandas mais influentes da década de 1980. A saída de Kurt Smith dos Tears for Fears representou um ponto de virada significativo na trajetória da banda. Após anos de colaboração, divergências criativas e tensões pessoais levaram Smith a deixar o grupo nos anos 90. Sua partida deixou Roland Orzabal como líder solitário da banda, carregando o peso da responsabilidade criativa e administrativa. No entanto, apesar dos desafios inerentes à sua nova dinâmica, Orzabal não desistiu. Ele liderou os Tears for Fears em direção ao novo capítulo, redefinindo sua identidade musical e buscando novas formas de expressão. Após um período de pausa e desafios pessoais, o renascimento dos Tears for Fears foi marcado por um retorno triunfante à cena musical. Roland Orzabal e Kurt Smith reuniram forças para lançar seu álbum, Everybody Loves a Happy Ending, em 2004, marcando uma nova era para a banda. Após este renascimento, a banda continuou a criar, explorando novos territórios musicais e enfrentando desafios pessoais. Seu último álbum, Tipping Point, lançado em 2022, foi uma celebração da jornada da banda e uma prova de que seu legado musical continua vivo e relevante. Solidificando o lugar dos Tears for Fears como uma das maiores bandas da história da música. O que acharam dessa incrível jornada pela história do Tears for Fears? Se gostaram, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima!